E aí, Rodrigo? Tudo bem? Olha, tenho o prazer de receber hoje aqui uma figura que muita gente não conhece, mas muita gente já cantou as músicas dele assim, no meio de ano, no carnaval, no chuveiro. Um letrista da maior competência, um poeta maravilhoso, e o que pouca gente sabe também, um grande arquiteto. Então, é o duplo, né? Maravilhoso. Fausto Nilo! Alô, amigo! Tudo bem? Que bom estar aqui. Primeira vez que falo com o Fausto, hein, gente? Agora, sim, até meio assim, encabulado. Porque o Beto Pai, nosso amigo em comum, parceiro dele também, fez essa ponte. O Beto Pai, a quem manda um beijão pra ele. Ô, Beto, amigo, muito tempo. Muito bem. Pois é, Fausto. Eu quero te contar uma coisa. Você sabe que eu sempre fui uma criança precoce, assim, musicalmente falando. Só musicalmente. E eu já tinha um gosto de adulto, desde pequeno, assim. Eu gostava, então, com seis, sete anos, eu era MPB fanático, assim, sabe? E quando eu ouvi Bloco do Prazer, assim, foi uma das músicas, assim, mais cantadas da minha infância, assim. Eu ouvia, mas, assim, eu adorava isso, sabe? Eu tinha dez anos, nove anos, preciso sair, nove para dez. E, assim, foi uma das músicas que me marcaram toda a minha infância e adolescência, né? Queria que você soubesse disso. E também eu descobri a música nesse período de 79 a 82, que foi justamente onde você dominou a parada de sucessos, né? Com todo mundo. Com Moraes, com a Gal, com a Simone, com todo mundo. Eu, né? Bepel Gomes, muita Fagner, muita gente. Então, é isso. Queria te contar isso para começar. Que legal. E queria saber o seguinte, olha, eu quero saber o seguinte, você vem de uma cidade muito pequenininha, né? No interior, chamada Kixaramobim, né? Kixaramobim. E, assim, como é que você, como é que passou esse olhar do provinciano, né? Do garoto, assim, da cidade pequena, para o cosmopolita? Porque o Fausto, assim, além de ter se tornado também um urbanista, um arquiteto fantástico, que projetou espaços importantes em Fortaleza, ele também, assim, quando ele se lançou na área musical, ele fez parcerias as mais variadas possíveis, assim, do brega ao chique, ao heavy metal, a tudo. Ele passou por tudo. Então, é por isso que eu estou te perguntando isso. Sim, essa cidade, na realidade, o Ceará, ele foi um local no tempo, capitanias hereditárias. Então, aqueles que não prosperaram, assim, que o capitão Mó não se interessou, porque não tinha cana, não tinha pau-brasil, não tinha aquelas riquezas que se buscavam. O Ceará não tinha. Então, ele demorou muito a ser ocupado, entendeu? Permaneceram os indígenas, né? Ceará e Piauí, até que descobriram que o gado que no Brasil não dava certo, e é incrível isso, em pleno semiárido, o coração do semiárido brasileiro, na minha terra, foi o lugar das maiores fazendas de criação de gado do século XVIII, do século XVIII, do século XIX. Então, o que aconteceu? Uma corrida lá em Pernambuco, porque Pernambuco é que ficou tomando conta, já que não tinha um capitão Mó, Pernambuco ficou tomando conta. Então, por isso que a nossa cultura, às vezes os cearenses não gostam disso, mas nós somos pernambucanos e um pouco baianos, né? Eles vieram pelo leste e implantaram a cultura do gado. E a minha cidade foi uma daquelas pioneiras da ocupação do Ceará, quando isso deu certo, né? E essa mistura começa logo aí. Bom, preciso dizer que mataram os índios de maneira rapidíssima, foi uma das matanças mais rápidas, e substituíram a atividade por essas de... Mas a minha família tem uma parte que veio da Paraíba, da terra do Chico César, lá de Catolé do Rocha, a parte da minha avó materna, outra é da minha própria região e outra é da serra. O Ceará tem serras, serra com frio, com tudo, pouca gente sabe disso. Então, eu sou uma mistura cearense bem... E essa cidade é muito antiga, é uma das primeiras do Ceará, como estabelecimento humano. E é uma cidade que tem uma... Ela é pequena, mas que tem assim uma cultura, e eu, a minha casa é a casa do conselheiro, do Antônio Conselheiro, entendeu? Eu só me lembro daquela letra. Antônio Conselheiro, em cano dos presidentes. O conselheiro, aquele cara, saiu da minha casa, onde vivi grande parte da minha infância. E daí vim para Fortaleza, porque era normal pegar um trem e viajar 12 horas, o trem quebrava, era dificuldade danada. Eu quis vir para a capital, eu queria... Por quê? Porque na minha cidade, o meu pai ouvia a Rádio Nacional, ouvia a Rádio Sociedade da Bahia, e ouvia a Rádio Jornal do Comércio de Recife. Não ouvíamos Fortaleza, porque o sinal do rádio não era bom. Então, a minha infância é cheia de Orlando Silva, é cheia de Dalva de Oliveira, aquilo tudo. E tive a sorte de ter uma das maiores discotecas consideradas do Brasil, num serviço de alto-falantes. Eu nunca compreendi como aquele cara conseguiu tantos discos, a tal ponto de eu conhecer o repertório de Elisete e de Dolores Durand, que não são típicos nacionais daquela época, eram cariocas. Dalva, não. Então, eu conheci tudo isso. Minhas irmãs faziam paródia, tinham quatro irmãs mais velhas. Em casa, a gente fazia paródia, brincando, substituía, botava nome de pessoas folclóricas da cidade naquelas... Agora, conta para eles a diferença de uma rádio para um serviço de alto-falantes. É, o alto-falante era assim. Na minha cidade, eu não sei onde ele conseguiu, mas eram uns alto-falantes muito... Eu nunca encontrei iguais àquele. Era uma coisa de após-guerra. Eu nasci em 1944. Então, na infância, me lembro desses alto-falantes. Esses eram quatro. Ele colocou em quatro pontos da cidade, onde ali tinha um raio de abrangência daquele... Então, era muito bacana, porque você andava na pracinha ouvindo música, fazia pedidos, dedicava à namorada, entendeu? Às vezes anônimo. Olha, aquele alguém de camisa azul que passa todo dia em frente à sua casa, mais uma vez está ali mandando essa mensagem sonora, aí vinha aquela música. Aquilo era de... Jogava futebol ouvindo Orlando Silva. Olha que loucura isso. E ele ficava onde, esse dono desse serviço? Ele ficava no marco? Ele tinha um estúdio. Na casa dele, ele tinha um estúdio. Ali você entrava, tinha um balcão, tinha uma pessoa atendendo, e você pagava dois cruzeiros. E eu ia... Minhas tias mandavam pedir mensagens, e eu é que ia levar o papelzinho e o dinheiro. Aí voltava para ouvir, que o barato era esse, é voltar para casa e ouvir aquilo no espaço. Ela tocava de manhã às nove até... Tocava meio-dia e tocava quatro horas da tarde e tocava à noite, que era o especial, bacana. Chamava-se A Voz de Cristal. Eu fiz uma música com o Moraes. Então, eram períodos aqui de uma hora, de duas horas? Hora e meia, duas horas. Era. Eu fiz uma canção com o Moraes, chamando A Voz de Cristal. Quando eu conheci ele, nossas primeiras canções, uma delas é essa, que chama-se A Voz de Cristal. Porque ele também vinha de um interior, da Bahia, e com certeza também tinha os alto-falantes lá na terra dele. No dia que nos conhecemos, a amizade se fundou nessa semelhança de experiência. Pronto. A partir daí, a gente ficou conectado. Eu e o Moraes. Você sabe que eu lembro, a Alana Btengou me disse que o pai dela, ele tinha um negócio de rodovia, enfim, de caminhões, não sei o quê, e que ela foi convidada para gravar um jingle desse negócio aí, do negócio do pai dela, ou do tio dela, o pai dela, uma coisa assim. E aí foi quando ela ouviu a voz dela também no serviço de áudio alto, falando lá do Nordeste. Olha que interessante. Fantástico. Aqui era o máximo. E tinham as mensagens, chamavam mensagens sonoras. Agora, mesma coisa. E aí, eu como adoro essa época, você pode ver aqui, eu tenho uma coleção de anos 50, de 10 polegadas bem grande. Pois é. Eu tenho, inclusive, o primeiro. E que, assim, você, como era o peso das músicas, assim, dessas músicas que vinham do Rio e das músicas nordestinas? Como era a porcentagem, assim? E me fala um pouco do que você ouvia do que era lá da tua terra e dos arredores, do que você ouvia as Elisettes e o Galo. eu ouvia do Rio de Janeiro, Elisette, Vicente Celestino, Augusto Calheiros, Orlando Silva, todos, todos, até Ciro Monteiro, olha aí, Ciro Monteiro. É, tudo, era o rádio, nos discos, todo dia ali. E depois, eu passei a me interessar pelos discos na casa de uma tia que tinha, o vizinho da minha casa, ela tinha um, ela é trola, meu pai teve também um período, mas era muito pequeno, nem me recordo. e vim morar em Fortaleza com 10 anos, com 10 anos, em 1955. E em 59, o João Gilberto fez um show em Fortaleza, num cinema que não existe mais, chamado Cine Sandorá. E eu estava na segunda fila com o disco na mão para pedir autógrafo, mas eu era muito tímido. Hoje eu não sou mais, mas eu era muito tímido. E um dia eu entro na casa do Fagner, há uns anos atrás, agora, meu parceiro foi uma pessoa que me apresentou a todo mundo do mundo musical. Isso é uma coisa que o Fagner foi um legado muito interessante. Foi a primeira música que você botou, né? Pois é, eu cheguei, foi com ele. E eu cheguei na casa dele quando eu morava no Rio, morei 15 anos no Rio, e ele disse assim, ele sentado no chão falando no telefone, disse assim, João, fala aqui com o Fausto, é meu parceiro, Fausto Nilo. Quando eu vejo é o João Gilberto. E um ídolo que eu tive, para mim, eu sou daquela geração que passou por João Gilberto, passou por Cinema Novo, Clube de Cinema, Cinema Francês, Novelli Vaga, deixamos de gostar de americanos um tempo, entendeu? Eu sou esse perfil aí. E eu quero que você fale também, quer dizer, primeiro foi aquela pergunta, como você passou por Cosmopolita, né? Então, quer dizer, você, quando foi para o Ceará, quando foi, quer dizer, quando foi para a Fortaleza, então você foi com 10 anos que você falou? 10 anos, 10 anos. Aí foi o quê? A sua família se mudou para lá? Não, foi só. Foi só. Peguei um trem. Eu olho para uma criança de 10 anos hoje, pô, que loucura. E o pior que fui eu que pedi para ir. Minha mãe, ela gostava disso, ela queria que a gente, sei lá, chamava que um dia você tenha uma colocação, e eu nunca tive uma colocação nesse arquiteto artista e tal. Mas ela foi, o papai vacilou, não, você vai ser igual aos outros, todo mundo aqui é comerciante e tal. Mas eu fui, ela apoiou e eu fui, peguei um trem no domingo, de noite ela me levou para se despedir daquelas casas, daquelas velhinhas, todo mundo me dando conselho, cuidado com a cidade grande, aquela coisa, e fui. E lá eu fiz o exame de admissão, que era o exame antigo, e entrei para um colégio que correspondia ao Pedro II, era filiado ao Pedro II no Rio de Janeiro, tinha um aliceu do Ceará. Eu fui aluno desse colégio, que era fantástico. E foi morar com quem? Ah, eu fui morar, eu morei em 11 endereços de parentes e amigos. Eu escreveria um livro sobre como morar em uma família que não é exatamente a sua. Tudo eu sei sobre isso, entendeu? Nossa, mas assim, que espírito aventureiro seu, porque assim, isso não era comum, não é, Paulo? Alguns meninos iam, mas de uma maneira, iam para uma pensão que os pais pagavam, as pensões especiais, tinha a casa do estudante também, eu quase fui para a casa do estudante, mas minha mãe sempre achou que eu estava, digamos, mais controlado, alguém supervisionado, se eu estivesse em casa de parentes ou pessoas amigas. Isso é impossível hoje, mas naquela época, isso era comum, você podia morar na casa de uma família, amiga, próxima e tal. E daí, virei uma época, morei com dois velhinhos, ajudava até a tomar conta deles, dois bem velhinhos e um filho alcoólico e eu jogava futebol o dia todo na rua, foi o período, mas eu nunca fui reprovado não, eu passei legal no colégio, mas aí passei a frequentar programa de auditório, com 14, 15 anos de idade, eu era 13 anos, eu era frequentador de programas. Que rádio? Que rádio? Rádio, Ceará Rádio Clube era o nome, era associada, Chateaubriand, lá eu vi Dalva de Oliveira, eu vi Orlando Silva, eu via de pertinho mesmo, ficava ali, olhando aqui. A Lene Everson chegou aí lá ou não? Quem? A Lene Everson chegou aí lá ou não? Porque a Lene era da idade associada. Acho que sim, eu fui ouvinte, eu fui ouvinte das músicas em inglês e das músicas em português, grande cantora, grande cantora. Eu vi inúmeros cantores de rádio, então eu tinha essa ligação, mas eu não tinha planos de fazer alguma coisa em música, sabe? Eu gostava de cantar por uma coisa familiar, minha mãe gostava de cantar, isso é uma história muito comum, a mamãe cantava trabalhando, minha mãe cantava trabalhando, meu pai escolhia o horário depois do jantar, ninguém podia falar, tinha que ir para a calçada, porque se chegasse perto do cantinho dele, ele dizia que era falta de educação, quando a pessoa estava cantando e os outros atrapalhavam, mas ele gostava também de cantar. E minhas irmãs faziam uma brincadeira maravilhosa, que o Tom Jobim, que eu tive, a Bel Silva me levou um dia ali para aquele mercado, que era em frente ali perto da selva de pedra, porque queria que eu conhecesse o Tom Jobim, eu falo muito, eu estou misturando outra história, mas porque o Tom Jobim tinha dito para ele e cantou uma música que eu tinha feito com o Dominguinhos que estava na abertura de uma novela, que é Pedras que Cantam, e ele cantou, e o Abel me liga de noite, depois de ter tomado umas com a Sueli, com a turma lá dos meus amigos, aí ele liga dizendo assim, você tem que ir lá, você tem que ir lá, não sei o que, e ele me levou, e o maestro me deu a cadeira para sentar, foi buscar para ele, sentou do meu lado, e eu estou o tempo desconfiado, porque eu sabia que ele era muito irônico, e aí ele disse, essa música é muito bonita, e poxa vida, e eu vou cantar para você saber, e cantou, cantou a música toda, e depois ele elogiou muito Dominguinhos e tal, e disse, você se incomoda, você gosta de paródia? Ele me perguntou, aí eu falei, olha, eu fiz paródia com as minhas irmãs mais velhas, como assim? Eu digo, não, as músicas de sucesso no alto-falante, na minha cidadezinha, a gente fazia paródia com os personagens da cidade, o folclórico, aqueles doidinhos de rua, aquelas figuras, uma coisa de que eu tenho uma memória maravilhosa disso, e aí ele disse, olha a paródia como é importante, ele é um letrista, porque ele fazia paródia, tem que fazer paródia para treinar, porque a prosódia, você ajusta, entendeu? Aquilo tudo, e a conversa aí ficou muito engraçada, e terminou, que ele disse para mim, que tinha uma paródia da minha música. Ah, que maravilha! E aí inverteu, inverteu a música toda, mas ele parava, fazia um comentário, ele dizia assim, quem é rico dorme com fome, em vez de pobre, ele dizia, quem é rico dorme com fome, aí fazia um comentário, sabe o que é? O problema, o regime, tem que emagrecer, tem que... e foi muito divertido, mas acho que... Pena que morreu, acho que alguns meses, dois ou três meses depois disso, né? Mas foi muito bacana. Então, você já... Quer dizer, você fazer com as suas irmãs essas paródias, eu sei que você é um ouvinte compulsivo, né? Já vi você falar isso, que você é um ouvinte, você realmente não queria entrar para a música, não tinha esses planos, mas você já, com tudo isso que você me falou, você já tinha um cabedal danado. Tinha, e era engraçado, porque eu era o tirador de dúvidas da mesa do nosso bar, também tínhamos um bar, como todo mundo, a Turma da Bahia tinha um bar, a Turma de Minas tinha um bar, é a mesma geração assim. Então, nesse bar, quem tinha mais horas cantadas, talvez fosse eu, cantando com cerveja, não era cantando para ser cantor, mas alguns amigos depois foram para o Rio de Janeiro, foram tentar, foi Belchior, foi Fagner, bem jovem, depois foi o Ednardo, e eles foram ser cantores mesmo, mas eu não, mas eles me envolviam em tudo, sempre, eu fazia parte da cultura. Pois é, aí eu queria falar sobre, eu quero que você conte para essa turma aí, para mim também, a importância dos centros populares de cultura, que foi uma coisa que teve em várias partes do Brasil, naquele tempo da ditadura, começou antes, claro, mas enfim, antes, e aí na época da ditadura, o que aconteceu? Não, nós tínhamos, sorte minha, quando eu ia nos programas de auditório, tinha uma pessoa, tinha uma secção lá, que era a resposta de pergunta de almanac, tipo, afluentes do lado direito do Amazonas, afluentes, e tinha uma pessoa que respondia tudo, era um cara com uma trunfa bonita, meio Elvis, e branco, e muito elegante, com paletó, tipo tuíde, que não era habitual, aquilo me chamou muita atenção por causa do cinema, eu já era ligado, pessoas como a gente, eu tinha a bola, que era o futebol, dos meninos que não queriam conversa com esse tipo de coisa, e tinha uns dois ou três amigos do liceu que se interessavam por teatro, a cidade tinha muito pouco, tinha um grande teatro que era o Zé Derencar, belíssimo, mas eu digo assim, não tinha uma atividade muito grande, mas a gente se ligava, comprava aquelas revistas, Filmelândia, Cinelândia, se atualizassem sobre cinema, etc., e daí, esse cara me chamava muita atenção, eu tinha um primo muito querido, nós íamos juntos a esse programa de auditório, porque ele era o que respondia, tinha uma hora que o apresentador dizia, o nome dele era Augusto Pontes, ele também é autor de canções com a turma daqui, aí ele dizia, o cara dizia, Augusto, por favor, essa aí, não, vamos deixar para o público aqui e tal, porque ele respondia todas, e aquilo nos chamava muita atenção, quando a gente ia no teatro, digamos, Paulo Outran, veio na cidade, a gente ia para o teatro, eu, o primo e esses amigos, quando chegava lá, estava o cara e vinha saindo do camarim junto com os artistas também, a gente ia, tudo, futebol, jogo do Ceará com Fortaleza, sabe, tinha uma hora lá que a gente encontrava o cara, e quem é esse cara, só Augusto, o nome dele é Augusto, Augusto, até que um dia eu entrei na universidade, em 65, entrei no vestibular e estava no restaurante universitário e um amigo meu, que é um psiquiatra, Barbosa, ele disse assim, Fausto, conhece aquele cara? Aí eu contei essa história, olha, aqui a cidade era pequena, nessa época devia ter 600 mil, hoje tem 2 milhões e não sei quanto, 600, então ele disse assim, esse cara é meu amigo e eu noto que ele está passando todo dia aqui com um livro, um livro, Arquitetura como convém, era um livro escrito por um arquiteto carioca que eu cheguei a conhecer quando morei no Rio, já no fim da carreira, ele já faleceu, mas não era comum ter um livro de arquitetura brasileira, então ele passava porque ele sabia que eu estava na minha faculdade de arquitetura, ele queria me insultar, ele queria me provocar, até que ele vai passando e o amigo diz, Augusto, você conhece aqui o Fausto? Aí ele sentou, aí a primeira coisa que ele me perguntou, depois eu soube que ele fazia isso com todo mundo, ele perguntou, você gosta de arte? Eu disse, eu gosto, sua faculdade tem? Ah, tem. Aí ele disse assim, qual é a sua opinião sobre arte e a vida social? Aí eu muito tímido, eu fiquei ali e tal, por sorte eu tinha lido o Plekano, era um livro, tinha esse título e tal, aí eu obtive ali um crédito com ele. Muito bem, daí ele foi para o diretório da minha faculdade, eu era presidente do diretório, a política lá era música, e ele começa a ouvir música, esse cara ficou 10 anos na minha vida. Nossa. Qual foi o livro que você falou, que tinha lido, por sorte? É, A Arte e a Vida Social, do Plekano, um autor russo. Isso era típico da época. Mas eu tinha visto ele também nas discussões políticas, na praça principal à noite. Entendeu? Ele pegou o apelido do Camelô da Dialética, por outro intelectual que competia com ele. Entendeu? E eu admirava, e todo mundo torcia por ele, porque ele humilhava, como a gente chamava, os reaças. Ele humilhava. Humilhava. E aí ficamos amigos. Esse cara foi quem, quem, digamos assim, estimulou, estimulou, era crítico, ele tomava violão no bar. Não, está muito ruim essa música, passa aqui para o Ródio, e passava para o outro. Não, toma, dá para o Fagner. Ele fazia isso tudo. E foi um grande amigo, já faleceu, foi um grande amigo. A história dele é fantástica, e é uma figura, aquela figura do bar, da noite, que foi aí que eu, mas eles me incluíam em tudo. Mas, de fato, eu nem escrevia música, eu não tocava instrumento nenhum. Então, conta para o pessoal quem eram os seus coleguinhas de ir frequentar o diretório, que frequentava o CPC, que frequentava... Sim, quem eram? Sim, então, conheci CPC através de Augusto Pontes, que é um personagem típico do período da juventude de 64, que não é a minha, eu vim depois um pouquinho. Em 64, eu acompanhei tudo e era informado, mas eu não era, eu não tinha nenhum vínculo com alguém que fosse ativista ou militante, entendeu? Era tudo à distância, inclusive ele, mas ele nos passou, então, ele conhecia todo o povo do CPC, da UNE, ele nos contou a história, quando eles foram anunciar alguns deles, eles nos apresentaram, eles nos envolveu com esses caras e ele, Bertolt Brecht, sabe aquilo, que é bem típico da época, tudo aquilo ele colocou para nós, jovenzinhos, e a gente ficou assim, a gente ficou com os esquerdinhos, assim, aquela coisa meio, só que ele tinha uma coisa bacana e que foi muito bom para nós, ele era muito rigoroso com a qualidade artística das coisas, entendeu? Apesar dessa coisa política, tinha momentos que ele se descontrolava e ele curtia quando a coisa era artisticamente muito bem realizada, e era muito rígido e muito crítico, e isso foi formando um grupo que de uma certa maneira tinha uma coisa crítica, mas não é como muita gente pensa, o chamado pessoal do Ceará, que é um título que eu nem adoto muito, porque eu acho que nós somos compositor de brasileiros, todos do Ceará, como os outros, mas o pessoal gaúcho, o pessoal, não é bom isso, porque dá a impressão que isso termina nos prêmios, alguns ganham prêmio regional e os outros é que ganham prêmio assim normal, você percebe coisas que terminam como uma prateleira de isolamento, eu não gosto muito disso, nunca curti muito, então, não era também um grupo para ser chamado assim, porque não havia um manifesto, não havia uma unidade e uma semelhança entre os, pelo contrário, se você comparar a música de Ednardo com Fagner, com Belchior, minhas letras com Belchior, meu amigo desde 11 anos de idade, desde o colégio, Belchior, mas se você comparar, só temos duas parcerias, quando a gente se encontrava sempre, no máximo, três em três meses, Belchior vinha na minha casa, onde eu morasse, ou Brasília, quando fui professor, ou no Rio de Janeiro, quando morreu, ele sempre ia, a gente conversava de tudo, ria muito, mas ninguém encontrava para fazer música, eu ia, ele é como se ele dissesse assim, eu faço as minhas, você já faz as suas, pronto, com seus parceiros, nós precisamos aqui, né, ter a, mas era assim, esse grupo era assim, então, pessoas muito singulares, cada um, a obra do Fagner é uma coisa, a do Ednardo é outra, a do Belchior, como eu estava dizendo, e eu achava isso muito bom, eu não gostava dessa ideia de um grupo, que um fala por todos, e... Por outro lado, por outro lado, a gente teve a turma da Tropicália, que tinha alguma coisa em comum, né, todos eles, e acabaram... Eles chegaram a convergir num projeto, num momento... Uma gravadora para empurrar, que foi a Fonogram, depois, em 72, o chamado Clube da Esquina, que também, tinha muitas coisas internas, e que teve a Odeon por trás, mas os nordestinos, de uma forma geral, tirando Bahia, demoraram muito, né, para realmente ganhar, um espaço maior, foi uma coisa em conta gota, né, primeiro o mundo, depois o outro. Porque não tinha, não tinha um corpus, assim, não tinha um projeto, eram indivíduos mesmo, com suas músicas. Agora, que ninguém usou... O Brandão, por exemplo, é um letrista que aparece no gisto do Fagner, aqueles primeiros da carreira do Fagner, Antônio José Soares Brandão, que era meu colega da faculdade também, um letrista maravilhoso. Que ninguém nos ouça, só entre eu e você. Sim. Só entre eu e você. Tá bom. Não tinha também, assim, gênio do cão, assim, algumas dessas pessoas não eram muito geniosas, e também tinha muita briga, e também por isso, talvez tenha dificultado um pouco essa, entende, essa saída da caixa? Acho que sim, acho que sim, mas tinha outra coisa, nós não tínhamos uma base musical, assim, todos tinham capacidade de resolver seus problemas num violão, mas a nossa turma do Ceará, nós não tínhamos um, como a Bahia tinha, como tinha Perinho, os dois Perinho, tinha o Maestro Perinho, tinha o pessoal de Minas, Wagner, Quiso, tinha... Nós não tínhamos, não, nós não tínhamos, eram trovadores mesmo, eram mais trova, eu considero, entendeu? Agora, eu fui testemunir disso tudo no bar, até quando eles começaram a gravar no Rio de Janeiro e em São Paulo, eu morava em Brasília, eu fui professor da Universidade de Brasília, na arquitetura, durante dois anos. Em que ano isso? 71 e 72. Eu fui recém-formado, eu fui professor no Ceará e fui emprestado à Brasília dois anos. O Fagner também mandou lá num festival em Brasília. O Fagner ganhou um festival em Brasília quando eu morava lá. Ele ganhou um festival lá em Brasília. O Fagner, aí ele foi para o Rio de Janeiro e quando eu morava em Brasília, eu ia ficar com eles alguns dias, fim de semana, eu ia para o Rio e às vezes eles iam numa gravadora, levava uma fita, eu ia junto. Mas antes disso, essa coisa do CPC depois foi desmontada em 64. Desmontada, né? A herança foi o Grupo Opinião no Rio de Janeiro que se manteve como lugar de shows ainda depois de um grande período e muitos daqueles membros do CPC foram para o teatro. Você me perdoa, estou esquecendo o nome, sei tudo, mas chegou a hora que... Então, essa organização que vocês tiveram a partir de 65 foi, então, informal, era uma coisa que... Informal, no bar. Informal, não era oficial, já era fora. E nossos shows, quer dizer, os shows deles, até aí, porque não tinha música minha, os shows só ia a família e os amigos, assim, até irem embora do Ceará, zero público, ele não havia, era muito difícil naquela época a relação que as pessoas tinham com a música só valia se houvesse uma coisa referenciada pela mídia nacional, era muito difícil mesmo. Uma pessoa local fazer um show e muita gente... Hoje, não. Aqui, em Fortaleza, tem inúmeros artistas, mas naquela época, não. Então, por isso, você tinha que ir embora, você tinha que ir para o Rio de Janeiro. No caso, era o Rio de Janeiro ainda. Então, eles foram para o Rio, tentaram um período lá, dali, uma turma foi para São Paulo, foi Belchior, foi Ednardo, que tinha chegado depois, e foi também Roger Tetti. O Roger é um dos primeiros da turma de compositores que, como eu, tinha passado pela Bolsa Nova, os outros não. O que não quer dizer que são melhores e o pior por causa disso, mas só para você compreender o negócio de geração, os outros são mais novos e eles já pegaram a coisa ali. A Bolsa Nova já não passa muito. Passa indiretamente. Indiretamente, Mas o Roger já era muito ligado. O Roger, era Roger e Tetti, os dois cantavam, a mulher dele, e fizeram ele, Ednardo e Tetti, fizeram um disco chamado Pessoal do Ceará. Isso era uma invenção de um escritor chamado... Era um escritor do Ceará, meu amigo, morar na rua Rui Barbosa, ali perto do aterro. E eu e o Belchior íamos muito na casa dele e ele ria com o Belchior, porque eu ia dizer assim, o pessoal chegou, era imitando os conterrântes, que tinha mania de dizer, ó, o pessoal está aí fora, o pessoal vai... E disso começou a brincadeira, o pessoal do Ceará. E o Walter Silva, que foi o produtor do disco Pessoal do Ceará, achou isso ótimo e pôs esse nome. Mas aí o pessoal do Ceará já estava ofendido. O Fagner estava no Rio, com a Nara Leão, já com... Ali com o Ronaldo Bosco, ele criou ali aquela base dele. E os outros três em São Paulo. E o Belchior não entrou no pessoal do Ceará, ficou esperando para depois, para fazer a coisa dele, mesmo como... O resto você, mais ou menos, conhece. Nós somos dessa... Então a gente é dessa turma. E eu não fazia. Eles achavam que eu precisava estar em tudo, como se fosse um... Mas havia muito isso também. O Fausto aqui já é arquiteto, já está... Nós reconhecemos, esse aqui é o arquiteto. E nós somos... Mas, Fausto, vem cá, vamos... E, em Brasília, temos duas versões. Acho que é bom quando a história tem duas versões, não há problema, são inúmeras. O Fagner disse que não, mas, em Brasília, ele ia para o Rio, para essa empreitada de... E me pediu para escrever uma letra. Eu falei, mas eu nunca fiz letra. Não, mas tu faz, cara. Tu não consegue fazer porque eu estou esperando. Eu pedi os caras várias vezes. Eles não mandam letra para mim e tal. E eu... Ou acho que ele já estava no Rio. Me escreveu uma carta dizendo isso. Aí eu mandei uma letra que se chamava Fim do Mundo. E essa letra foi gravada por ele num compactozinho, que é o primeiro disco dele. Aí você ouviu a música e fez a letra? Não, eu mandei numa carta a letra. Mas mais duas semanas eu sem ouvir a música dele. Sem ouvir. Coisa que eu não faço hoje. É muito raro. Muito raro. Eu só faço letra fazendo a melodia cantar. Eu gosto disso, né? Incrível. Agora, ele nunca tinha visto você escrever nada. Não estou falando de letra de música, não. Mas com a cultura que você tinha, você já tinha escrito alguma coisa que ele leu? Sei lá. Alguma coisa sobre alguma coisa? Não, ele me conhecia. Ele me conhecia. Ele é mais jovem do que eu. Acho que uns cinco, sei lá, uns anos aí. Naquela época a diferença era grande. E ele tinha muita... Ele tinha muita consideração por mim, como tem até hoje. Tem uma boa amizade. E ele, sei lá, achou que... Só que essa música foi gravada pela Marília Medalha também. que na época estava estourada. Era uma mulher que... Então, quando eu vi aquela música gravada pela Marília Medalha que eu cheguei em casa, que eu ouvi, eu sofri muito porque eu fiquei me sentindo impostor, ou era impostor, ou era um cara que não tinha coragem, ou era um cara que não sabia avaliar o que... E, em vez de uma comemoração, foi um pouquinho chato essa passagem. Aí o Petrúcio Maia, que era um dos nossos parceiros musicais do grupo também do Ceará, que já faleceu, ele me manda uma melodia pedindo que eu coloque uma letra. E eu fiz uma chamada Dorothy Lamour, que era uma atriz de... Ah, eu tenho um disco dela aqui. Lindo o disco dela. Eu adoro. Sabe aquele de capa amarela que tem escutinho? É. Eu entendo. Pronto. E Dorothy Lamour era assim. Os filmes dela, na minha cidade, o cinema vinha pelo trem. Era um sujeito que vendia revista o Cruzeiro, vendia jornais na janela do carro-restaurante e vendia discos e deixava o disco e um funcionário do cinema levava. Quando ele voltava no trem, dois dias depois, ele pegava de volta. Entendeu? Eu conheci um dia desse uma moça filha desse homem, chamada Edmilson, que é um dos caras a quem eu devo o meu destino com essas coisas que eu me meti. Tem umas pessoas que eu considero que foram importantes. Então, esse cara era isso. e eu era encarregado de pegar a revista o Cruzeiro, de pegar as coisas lá e eu sabia qual era o filme à noite. Quando o trem atrasava, que era muito comum, aí você chegava no bar da Sinuca ali conversando com aqueles caras e dizia assim. E o que é que é hoje no cinema? Quarta-feira e sábado, né? O que é que é hoje no cinema? Ah, o trem atrasou. Hoje é Dorothy Lamour. Dorothy Lamour era como um... Só que era Dorote. Era um Coringa. Um Coringa. Um Coringa. Já íntimo da cidade. Você via muitas vezes aquele filme. Que maravilha. Eu vi inúmeras vezes. Tem umas histórias, por exemplo, a Dolores Douran era uma que gostava de ir várias vezes, ver várias sessões para decorar as músicas. Que coisa. Ah, eu fiz isso. Eu fiz por causa do primo. O primo não dava duas notas. E era louco por música. Louco por música. Música americana. A gente escrevia as letrinhas para decorar. Aí eu ia para o cinema com ele e vinha a pé para casa cantando e ele me dizendo canta de novo, canta de novo, canta de novo. Se esquecesse, a gente ia no outro dia para me ouvir de novo. Entendeu? E para o dele. Agora, olha, eu queria interromper um pedacinho a sua história para falar uma coisa que eu vi você falando em uma entrevista que eu achei interessantíssima. porque você falou, você estava falando da poesia, da letra de música, não sei mais o quê, e você falou o seguinte, que antes da canção, quer dizer, antes do poema de livro, já havia a canção, quer dizer, já havia o trovador, que você nesse sentido se considerava, então, mais amigado com a turma da Grécia, com aquela turma antiga. É uma maneira brincalhona de dizer, mas, na realidade, o que consta de tudo que eu pude obter sobre essa história é que você tem coisas escritas, rupestres, tem linguagens, que se tenta decifrar, arqueologia, enfim, não estou dizendo que alguma coisa escrita não existisse, mas não era comum porque era limitado você transferir para as pessoas a chamada linguagem silenciosa. Então, os trovadores, ou na antiguidade lá, os nossos gregos, que não chamavam trovadores, eles contavam histórias apoiadas numa melodia. E é muito bonito isso, porque na hora que o rei queria que eles cantassem mais, porque gostou de uma coisa, ele podia dizer que estava com sono e ir embora, ele tinha esse poder, você não podia ouvir com o cara dormindo como hoje você pode, ou morto, né? Então, eles faziam isso e depois passa a haver a poesia escrita. Isso que eu falei é baseado num livro de um canadense, esse livro é razoavelmente famoso no mundo, sobre, ele engana, porque o título dele, que eu não estou recordando agora, era dar a impressão que é um livro sobre letras de canções, mas não é, é sobre a letra e a música, a poesia e a canção. Porque a música, a música, ela nasce para a dança e as celebrações, né? Ela tem mais vínculo com isso. e a nossa canção não era transmitir histórias, contar histórias e muitas vezes em vários períodos o homem canta como se fosse mulher, porque é como se ele falasse do amor que ele próprio está impedido de ter aquele amor e se coloca, enfim, para ele próprio ser amado, né? E por aí vai, tem muitos períodos interessantes. Eu acho que eu sou muito ligado a esse período da troca, ou seja, o meu tempo está acabando daqui a pouco, porque a música mesmo como ritual, onde o ritmo, o ritmo muito mais no sentido percussivo, predomina sobre, não é que eu não goste, não tolere, não chega a isso, eu não tenho preconceito nem contra nenhum tipo de música, mas eu sou de uma geração e acho que ainda vou permanecer assim um pouco, que tem ligação com a base melódica. Eu só passei a fazer letras de música, porque muito cedo descobri que se eu faço sobre a melodia, a minha imaginação se multiplica por mil e me assusta e no outro dia eu vou olhar aquilo, eu gosto assim, quando eu vejo como relatório que parece que eu conheci, aquilo para mim não tem o menor interesse, sou capaz de... e acho que a melodia me provoca me provoca encarar uma pipaninha, alguma coisa assim. Esses filmes, assim, esses filmes. Deixa eu falar, agora às vezes acontecem umas coisas estranhas, eu sei que você tem uma história aí com o Moraes Moreira muito louca, que você achava que não podia compor para carnaval, e aí de repente aconteceu uma história assim meio louca, conta aí para a gente. Absurda, absurda. Isso é sensacional. Ele me chamou várias vezes para isso, para fazer, porque quando eu encontrei o Moraes, ele tinha começado aquele trabalho no trio elétrico, o que é pioneiro dele não fazer música para o trio elétrico, mas é pioneiro em fazer música para cantar sobre um trio, porque o trio era instrumental originariamente. isso aí, isso aí. Então, ele me propõe, vamos fazer uma música de carnaval? Aí eu falei, ó, podemos tentar, mas eu acho que minhas letras, elas tendem ser muito melancólicas, e carnaval na Bahia, ali você tem que, aí ele falou assim, não cara, mas bicho, quando eu estou em Recife, que eu vejo aqueles frevos de bloco, puxa vida, dá vontade de chorar, e é muito bonito, o carnaval também, tem esse lá, aí eu fiquei pensando nisso, não, é verdade, porque eu conheço razoavelmente bem aquela coisa de Pernambuco dos Freiros, e aí, um dia resolvi, e escrevi uma letra e guardei, por sinal, ele estava na Bahia, nesse período, quando ele volta, ele me liga e diz assim, e aí, vamos fazer aquela de carnaval, cara, o carnaval da Bahia está crescendo, está ficando bom, tem que, eu digo, vamos, eu fiz uma letra, aí ele falou assim, ah, eu fiz uma melodia, eu vou indo à tua casa, de repente, a gente faz logo duas, tu me dá a letra, eu trago, e a gente, e eu te deixo a melodia, quando ele chegou, que eu dei a letra, ele botou assim, em cima da perna, ele sentou na cadeira com o violão, botou em cima da perna, e ficava olhando, e colocando os dedos aqui, como se fosse nos acordes, e no silêncio, aí ele dizia assim, cara, o que é isso, cara? e eu não entendi, eu achava que alguma coisa estranha tinha acontecido, entendeu? O que foi, amigo? Ele disse, poxa, cara, que loucura, isso é, não, o que é isso? Aí, cantou a música, nós fizemos duas adaptações, e ele me pediu que eu criasse um intróito, tipo, porque na Bahia eles inventaram isso, cantar uma, de repente, eu colocava Tchaikovsky, e depois Chiquita Bacana, é incrível aquilo, e aí ele disse, não, Fausto, que eu estou com a ideia assim, ao invés de entrar logo na música, a gente faz, aí fizemos, olha os negros cruéis, naquele momento, a Praça Castro Alves, e hoje, eu não sei mais, porque não é mais Praça Castro Alves, mas no Carnaval da Bahia, na hora que diz, olha os negros cruéis, tentadores, para todo mundo, daquele tempo, das multidões sem canto, olha os negros cruéis, tentadores, das multidões sem, aí começa, o Carlinhos Brau me disse, que quando ouvia essa música, ele era menino, e ele tinha medo, porque ele achava que a letra estava dizendo assim, olha os negros cruéis, aí eu dei um abraço nele, ele disse, puxa vida, pena que você chegou, tão atrasado, então foi o Chão da Praça, foi logo a primeira, foi, aí fizemos vários, eu acho que do trio elétrico, Dodô e Osmar, sem contar a gravação, e do Moraes, digamos, que repetiam, essas canções, eu devo ter ali, umas oito a dez canções, tem Vida Boa, tem inclusive, Banda da Carme Miranda, é, Banda da Carme Miranda, Vida Boa, Coisa Acesa, eu também quero beijar, que toca no carnaval, tudo aqui, como um bloco, como um bloco, como um bloco do prazer, que eu já falei, um bloco do prazer, bloco do prazer, Agora, vem cá, e o que que te levou a fazer o Meninas do Brasil? Eu tenho uma curiosidade sobre essa letra. As minhas letras, eu nem gosto muito de falar isso, porque, eu me lembro quando eu fiz Anzibar, uma jornalista que era do Globo, é, que foi me perguntar, assim, eu queria que você me explicasse o que que, o que que quer dizer essa letra, eu digo, olha, se eu for lhe explicar, é outra letra, não é essa aí, eu só posso explicar isso nessas palavras que eu coloquei, você entende, você gosta, eu gosto, eu não entendo não, mas eu gosto, tá bom, na realidade, não é o que muita gente pensa, que é uma coisa sem pé na cabeça, não é, é um pouco mais de liberdade, e eu fiz muita questão, eu fiz mesmo isso como propósito, como letrista, muitas vezes, eu posso dizer isso de pequenino cão, quem é o pequenino cão, eu sei que é, agora, eu não posso lhe dizer quem é que é o pequenino cão, eu queria te perguntar sobre o pequenino cão, se tem a ver com a ditadura também, né, essa música, porque falava de tortura, falava, tinha esse lado, né, tem, é assim, eu falava, às vezes, eu não gostava de insultar com sensores, e de, também não gosto muito do conteúdo explícito, completado, eu gosto assim, quem quiser dança, quem quiser ouve, se afeiçoa a música, e um dia pode descobrir, é melhor esse processo, sugerido, né, uma coisa sugerida, é, a pedagogia direta, assim, eu não tenho interesse realmente nisso, se fiz alguma vez, foi de maneira muito, então, é, acho que, que o que acontecia de ter, uma palavra como tortura aparecer nessa música, era para produzir, a rigor, isso que você percebeu, mesmo, palavra que não se usava, tem um samba canção, até o AI-5, não se podia usar essa palavra, nem de brincadeira, você vê que o Valdir, que naquela época, fez tortura de amor, que foi muito antes, da ditadura, quando ele foi gravar, eles censuraram a gravação, aí teve que, só depois que foi liberada, o cara falava, então, porque você me olha, com esse olhar, porque você diz meu nome, porque você me tortura, samba canção, Nora Ney, daqueles maravilhosos, então, as palavras, com música, elas ganham dimensões, como as cores, mas acho que não é só na música, isso na literatura, uma perto da outra, já altera a outra, às vezes você descobre uma palavra, no outro dia fez uma letra, que está muito contente, mas aparece uma linhazinha daquelas, que você diz, puxa vida, eu pensei, mas se eu colocar isso aqui, vai mudar tudo, e isso já me aconteceu inúmeras vezes, aí eu acho aquela ideia tão boa, que eu coloco e vou mudando o resto depois, também não guardo para lembrar depois, eu sempre acho que volta. Então, o Meninas do Brasil não teve alguma... Ah, Menina do Brasil, Menina do Brasil, como Lua do Leblon, como as minhas letras, poesia, elas têm propósito também, tem, digamos, às vezes eu penso, eu vou escrever uma canção aqui com Moraes, e que fala como se fosse Estreiraças, e aquela visão até bem tradicional da coisa, mas de uma maneira levinha, e carinhosa, e passando pelo cenário daquela atualidade que eu estava vivendo, e termina acontecendo. Nem toda vida é possível, porque eu brinco muito dizendo que é a diferença de quem faz jingle e quem faz canções, porque se me encomendarem falar de Coca-Cola e aparecer um Guaraná no meio e eu me apaixonar, eu abandono Coca-Cola e termino sendo Guaraná. Então, tem que haver essa folga, entendeu? Eu preciso disso, até terminar a música, eu preciso disso. Entendeu? Agora, normalmente, eu ouço a canção, quando eles me dão, às vezes tem uns recados, eu tenho uma coleção linda de gravações dos parceiros, olha, essa segunda parte aí, tu pode fazer um negócio assim, porque se for a galca e gravar, aí aquela hora que não sei o quê, pá, 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 entendeu? E tem também, às vezes, eles mandam pós, recados depois, é engraçadinho, Dominguinhos, quando mandei para ele a letra dessa música, Pedras que Cantam, eu tinha que mandar letra e mandar uma gravação do que ele me deu, porque é o único parceiro que eu tinha que fazia na minha frente, ele mandava eu ligar o gravador e ele ficava olhando para cima como se estivesse procurando a música. Aí ela começava a surgir, eu achava isso lindo. Eu tenho 25 melodias dele sem letra, guardado, até hoje. Tenho aqui comigo. E ele gostava muito de mim, então ele sempre me mandava ouvir. Aí, quando eu mandei a letra, ele gravava, às vezes ele dizia assim, foi eu que fiz isso mesmo? Ele perguntava daquele jeito. E nessa, ele cantou, quando terminou, ele disse assim, Fausto Nilo, Pedras que Cantam, Só Tu Mena, hein? Puxa, quem sabe, vê um doido aí e grava isso. E essa é uma tremenda música de protesto, só que como ela é muito solar, ela é abertura, ela acabou que ficou uma música festiva, se você parar, prestar atenção, quem é rico mora na praia, mas quem tem praia, não consegue morar. Trabalha não tem onde morar. Trabalha não tem onde morar. Então... Então... É, porque se você também privilegiar só a mensagem de uma maneira, tem que ter uma música, você tem que balancear isso, na minha opinião. Se não, você está se metendo, está usando a música para um fim... É, fica esquisito, fica forçado. Ela tem que ser uma canção, ela tem que ser uma canção, em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eu acertei todas, as mais muitas... Agora, tem uma música sua que sempre me intrigou, acessando duas, na verdade. Uma é a... É a Retrato Marrom, porque é uma... É uma coisa, como era o Moderno, Meu Batom, aquela que o Ney gravou, porque é um negócio muito forte, e é muito diferente, né? É um tango brasileiro, né? É uma música feita. Parece até música de teatro, né? Parece até uma coisa de teatro. Parece. Ela é... A melodia do Roger Rogério, que é aquele que eu falei, de Bolsonaro, do parceiro queridíssimo. E ele me deu essa música em 1974, foi o pior ano da ditadura. Meus amigos desapareceram, alguns no exterior, e outros morreram, e outros... Foi um ano inesquecível. E o nosso bar esvaziado, a paranoia em todo lugar. E eu, quando escrevi essa letra, reconheço que... Estava muito amargurado, muito... É uma letra triste, chega a ser um pouco pesada. E logo a seguir tem a... Você fez o... Louca, 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 muito louca. É. E essa música, Postal de Amor, tem uma história que a Zezé Mota me contou, que ela, quando foi cantar... É, querida. Ela é uma coisa muito forte, aquela interpretação dela. E ela disse que uma vez foi cantar no show, e ela realmente ficou... Entrou na vibe, e ela lembrou de uma tia que tinha enlouquecido por amor. Ela me disse isso. Ela te contou a história? Te contou. E aí, ela entrou num negócio que os músicos começaram a ficar nervosos, porque ela não saía dessa parte. Eu nunca esqueci isso. Ela me contou. Ela me contou. Agora, a colaboração do intérprete, os intérpretes, eles, às vezes, são... Eu sempre digo isso, eles são quase parceiros. Eu me acostumei, eu estou completando 48 anos de letrista, todo ano. Todo ano. Nem que sejam duas músicas, mas todo ano eu gravo, até hoje. e vou lhe dizer uma coisa. Eu me habituei, são tantas coisas que você vai aprendendo. Chega uma época que a sua canção que você fez, às vezes, lá no seu quarto, você ouve no shopping center, no lugar público, e você nem se toca que é sua. Ela vai embora. Como um filho, como um espírito. E, às vezes, você diz assim, puxa vida, para que eu botei essa palavra? Por que eu não... Hoje eu teria colocado outra. Mas não adianta, não é isso. E o intérprete, dependendo do intérprete, ele cria situações em que a música, acho que grande parte dessa louca, louca, muito louca, do Retrato Marrom, do Postal de Amor, o próprio Fagner já fazia isso e, quando encontrou o Leic e os dois, aí deu aquele terceiro, aquele quarto resultado. Da mesma maneira que o batom. O Fagner puxou batom, 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 mas no nosso original, era moderno, meu batom. Era trágico, assim, terminado. Ele criou aquele complemento, lá, que é muito bacana. E essa música, então, o do Louca, Louca, também era uma coisa feita ainda quando você estava naquela fase difícil, então, né? Que era uma pesada, né? São várias... Eu só percebi isso muito tempo depois, décadas depois. E eu vi você falar numa entrevista que, quando o Moraes apareceu, foi uma coisa muito bonita na sua vida porque ele trouxe uma leveza, né? Você encontrar com o Moraes e ver aquela maneira dele, né? Que o Moraes era uma figura muito solar, né? Muito... Sim, sim. Sem dúvida. Que isso te deu uma alegria, né? Moraes, Fagner, Rio de Janeiro e todos que deles dois eu passei, a partir dali eu passei a conhecer, aquilo para mim teve muito... Eu vivi 15 anos no Rio e eu, nesse período ruim, eu não cheguei, eu não nasci para ser revolucionário, eu brincava muito dizendo para os caras que, às vezes, queriam me requisitar para me aderir à luta mesmo. E eu dizia, cara, não sei se tem o roa barata e rato, não pode ser revolucionário. Entendeu? Mas, na realidade, eu tinha uma vida na noite que eu gostava muito. Nunca fui assim, um alcoólico, essa coisa, mas eu vi muitas vezes o sol nascer na minha vida. Muitas, muitas vezes. E eu gostava muito disso. E eu pensava que se eu saísse para uma coisa dessa, eu não ia ser útil lá. Então, eu era um cara de um pensamento progressista, como se chamava. Eles chamavam, naquela época, uma ampliação. Era uma ampliação daqueles movimentos. Mas eu não era propriamente um militante no sentido. Embora eu tenha sido vice-presidente do período do Genuíno, que foi do DCE. Daqui, eu era vice. Eu e mais dois, nós tínhamos três vices lá. Mas eu nunca fui um cara de fazer os discursos na rua. Nunca fui. Mas o DCE ainda era permitido naquela época? Ainda era? Não, já estava ficando na transição quando ele começa a ficar ilegal. 68. Aí, Paulo, eu queria te mostrar. Pois é, aquela história do Moraes que eu queria, não posso esquecer de falar. Olha, Dora Flamengo, pronto, eu tenho esse. Ela tem dois, viu? Dois LPs. Agora, Moraes. Quando eu conheci, eu fui morar no Rio, eu tinha, como todo mundo daquela época, eu não era da atividade política de frente, não. Mas, meus amigos, acontecendo tudo aquilo, então, uma certa paranoia, lugares públicos, achar que tinha alguém que estava escutando a gente, era cheio dessas coisas. E, quando eu cheguei lá, saía com ele, encontrava com ele num lugar, com outros amigos, aí eu dizia, poxa vida, será que o pessoal ali não está olhando para ele? Como, amigo? Não. Não, cara, não sei o quê. Ou então, às vezes, eu ia falar para o Moreira, esse rapaz, poxa vida, a ditadura, não sei o quê. Isso é mesmo, cara? É mesmo? É, isso, poxa vida, cara. Aí eu dizia assim, rapaz, o Flamengo arrasou ontem. Isso foi me deixando leve. Então, eu brinco muito dizendo que o Rio de Janeiro foi um lugar que eu consegui tirar essa carga. Essa carga. É, é. E você conseguiu fazer umas letras também umas coisas tão leves, então, por exemplo, eu também quero beijar, é uma coisa, é uma música que transporta a gente para uma coisa tão tropical, né? Essa música é uma história engraçadíssima. O Morai me liga, o Morai me liga, eles moravam ali com a sogra, as crianças, e eles moravam no Jardim Botânico, perto da Praça Pio Dozo ali. Aí ele me liga, vem aqui que eu estou com o Pepeu fazendo uma melodia para a gente fazer agora. Quando cheguei lá, aí eles estavam tocando já a melodia. Aí ele me disse assim, cara, eu não sei por que tem um refrão aqui que eu queria dedicar ao Morris beijar, porque eu fiquei encantado, aquele cara é demais, Fausto. Puxa vida e tal, vamos... E aí, eu ia, nessa época eu trabalhava com ele com um caderninho, ou ele ia para a minha casa ou eu ia para a casa dele, e eu com um caderno e um gravadorzinho. Então, a gente ia cantando junto, eu ia anotando, aí passava as ideias ali, às vezes ele dava uma ideia também, na letra, e eu ajeitava, era muito bacana, era presencial o nosso trabalho. E nesse dia, chegou uma hora que estava tudo pronto, mas eu dizia, poxa vida, mas esse beijar... Aí eu pensava, lá em Puxeramubim, ninguém sabe quem é beijar, ninguém vai entender, eu também quero beijar. Aí eu disse, Moreira e Pepeu, vamos assumir logo beijar, porque o beijar... Aí o Moreira... É mesmo, o Fausto tem razão, é mesmo, cara, então eu também quero beijar. Coisa brincalhona, simples, bacana. E o Moraes adora trocadilho também, uma coisa... Adora. Adora, 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 adora. Aliás, eu falei no presente, porque parece que ele nem foi embora, foi uma coisa tão... Ah, eu também não me acostumo, cara. Eu não me acostumo. Você sabe que eu tive no último show dele, né? É, só estou com pena dos telefonemas. É, é que os telefonemas é que eu estou com pena, que aqui eu colava, uma vez, semana, a gente se conversava. Um mês de noite, ele fez aquele elogio da inveja aqui no Luz, perto da minha casa, eu fui, depois a gente foi jantar, conversamos até duas horas da manhã, ele me contou coisas incríveis, eu também, ele me elogiou, eu elogiei, foi uma confraternização. que legal. O máximo. Aí, pronto, aí todo mundo fechou, ainda foi, inclusive ele fez, ele foi dia 13 de março, quando começou a fechar as coisas, mas ele quis fazer o show. E eu fui, porque era um lugar pequeno aqui perto, eu fui. Depois, um mês depois, ele morreu cravado, assim, foi um custo que eu vou te contar. Eu falei com ele, dois dias antes dele, falei, uma conversa longa, de muito tempo. E ele estava bem. estava, um telefone novo, porque eu tentei ligar para ele, não conseguia, e ele disse, não, porque eu estou com um telefone, com outro número. E daí, tive a notícia, né? Mas um grande amigo, um grande amigo, um grande parceiro, que eu devo muito. Meus parceiros todos, e eles que cantam, né? porque se eles não cantassem também, não adiantavam. Eu queria que eu falasse também, assim, outra perda que deve ter te chocado muito foi a do Belchior, né? Também foi numa circunstância muito louca, né? Muito. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu assim? Rapaz, às vezes eu penso que me surpreendeu muito o Belchior ter desaparecido, aquela desaparecida dele, né? Me surpreende muito, por tudo que eu conhecia. Conhecia muito ele, muito mesmo. e eu não sei se ele teve um propósito de sair fora, assim, um pouco de tudo, queria ter uma vida. E não sei se isso tem relação com o falecimento, porque ele morreu dormindo, né? De uma coisa de coração, pelo que consta, foi isso, né? Mas até hoje, para mim, é um incógnito. Mas eu até escrevi na Folha de São Paulo, eles pediram, e eu escrevi um textozinho dizendo que quem conhecia bem o Belchior sabe que ao mesmo tempo que ele teve um lado, quando ele saiu do convento, ele era meu colega do Liceu, de repente desapareceu, quando eu o encontrei, ele era frágil, encontrei por acaso na rua, não entendi nada, e ele me deu muitos conselhos sobre farra de vida à noite, olha, Fausto, tem cuidado, não sei o quê, aquilo me chocou muito, fiquei olhando ele desaparecer no horizonte, com aquela roupa de frade, fui embora, e depois me procura na minha faculdade, já com essa cara nova, que ele saiu depois de frade, e com violão, que eu nunca esperava, isso, com violão, porque ele andava mesmo, ele gostava de uma Bíblia e de romances franceses, ele conhecia bem, conhecia bem, e nós ficamos amigos exatamente por conta disso, não a Bíblia, que eu já estava um pouco rebelde, mas ele não cansava de tentar fazer a minha cabeça, mas acho que, eu até falei um pouco nisso, é como se fosse um retorno ao monastério, entendeu? Ele deu uma volta assim, e de novo, isolou-se, e veio... Ele tinha uma obsessão por um livro, não sei se era Divina Comédia, não lembro. Era Divina Comédia, dizia que estava fazendo há muito tempo uma adaptação, uma espécie de versão brasileira, ele falava para mim também, de que tinha essa vontade, mas era um cara incrível, uma figura, acho que aqui no Ceará, da nossa turma, eu sempre digo que eu fui o que aproveitei nas letras, porque os grandes membros eram Belchior e Brandão, esse que é arquiteto, eles são os pioneiros das letras de qualidade aqui. Brandão é autor de Estrada de Santana, aquela música que o Fagner canta, que é muito linda, não é? e eu entrei depois, agora, eu fui, eu trabalhei muito, eu entrei e entrei com tudo mesmo, eu fui muito, fui muito... Não vou tirar brincadeira, não. Fui muito dedicado, assim, e tal. Eu queria que você falasse da nossa querida e saudosa, Nara. Aliás, essa capa também é sua, eu fazia capas, assim, o conceito, essa foto é do Frederico Mendes, um dos maiores fotógrafos brasileiros, essa foto é dele e a produção da foto é dele, ideias dele, aí ele me demonstrou essa ideia e me trouxe a foto pronta e me permitiu fazer esse corte, que é ousadíssimo, mas ele foi muito corajoso, esse corte eu dei, e esse texto Nara, verdinho, eu devo ter feito em cada folio de ofício, assim, umas 200 vezes para escrever, como uma coisa japonesa, né? Até que... Nara, Nara. E a Nara eu conheci através do Fagner, nós juntos numa livraria ali na Praça Geral Osório, perto de onde ela morava, e ela entra, de repente, aí, Fagner me apresenta e ela diz, ele é o que? o seu... Ela é muito direta, assim, a Nara, a pessoa vem... Não, ele é meu parceiro, como é seu nome? Fausto Nilo. Ah, já ouvi as músicas dele, ouvi várias. Você é muito bom, ela disse para mim, eu fiquei louco, porque... E aí, ela me chamou, e aí ele também, para ir um dia na casa dela, e nós fomos, e ficamos amigos, e ela me chamava muito, e eu passei um período indo quase todo dia na casa dela, conversávamos muito, e, enfim, aí um dia ela me disse que a Polygram chamou, que ela, para fazer um disco, me ligou também o Máriozinho Rocha e o Menescal, dizendo que ela queria que o Fagner produzisse, e eu fosse um produtor, assim, conceitual, junto com ela, escolher músicas e tal, e se eu topava, eu digo, não, a produção mesmo de estúdio, eu sei mais ou menos, mas não quero ser responsável. mas aí foi o Fagner, o Máriozinho ajudou muito, o Menescal também, o mérito é deles, dessa parte aí. E daí, discutir com ela, coisas das músicas, e um dia ela me disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa, eu vou fazer isso só com canções suas, suas, e, confesso que fiquei um pouco piradinho também com isso, e pedi um tempo, aí disse para ela, não por modéstia, mas por, eu não achava, eu não tinha segurança que aquilo era um momento que eu me lançasse assim, de uma maneira tão, afinal, eu não queria ser cantor, eu era só autor, então, fiquei dividido. E, terminou que eu propus a ela que levaria uns amigos que faziam como eu, que eram outras pessoas, e ela aceitou, levei música do Geraldinho, com o Capinã, levei, é, pessoal do, muita gente, tinha uns meninos lá do, Clodo, Climério e Clésio, que ela já conhecia. Acabou que ficou toda essa turma nordestina reunida nesse disco da Nara, né, pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez não, porque ela já tinha feito o início da carreira. Claro, claro, mas acho que ela queria, e ela queria fazer isso, ela de fato queria. E uma música do Alberto Carvalho, que eu tinha feito com a madrinha, que foi a Rita, Alberto, toca no piano, tu tá encavulado, mostra para o Fausto, aquela melodia, não sei o que, não sei o que. Mas como é que é isso? Como é que o Rita Lee foi parar na tua vida aí? Você era de outra tribo, né? Eu era muito amigo da Regina Echeverria, tivemos uma amizade muito grande durante muito tempo, e a Regina um dia me disse, olha, falei muito você e a Rita, queria que tu fosse na casa, e eu fui. E a partir daí, toda a vida que eu ia a São Paulo, tinha que ir lá, tinha uma coisinha que a gente ia lá, e ficava um tempo. Privilégio, né? Porque sempre foram muito reclusos, Muito, muito. E Roberto não é só pessoa sem conta em qualquer lugar. Não, não, não. E maravilhoso, todos os dois, pelo menos o meu convívio com eles foi, eu tenho muita saudade. Eu tenho que ter essa música à cara dela, inclusive, mas assim, eu sempre achei, eu ouvia no rádio quando eu era pequeno, que eu era muito fã de Rita Lee, naquela época, Saúde, naqueles discos, eu ouvia no rádio, falei, nossa, que música, parece que eu tô ouvindo a Rede Vinha Lua me dizendo para o sol, eu sou tua namorada, parecia que a coisa aí tá ali para ver. Pois era. E aí, quando ela veio uma vez aqui em Fortaleza, eu já tava morando aqui, ela liga quando ela, agora ela não tem feito show, mas ela sempre liga, manda ingresso para ir para o show, e eu fui. E nos encontramos, aí uma hora ela olhou para mim e disse assim, deu minha música para a Ana Leão, não foi? Eu digo, puxa, eu não sabia que isso era, eu não acredito, eu não achava que, eles tinham um repertório imenso, eles fazem muita música, mas depois abraçou, disse que era uma querida, a Nara, elogiou muito, disse que até brincou, disse que a gravação dela é perfeita e tal. E foi a música do disco, assim. Foi, foi. O Laranjo da China também me lembro de ouvir um pouco aqui no Brasil Nacional, também era uma letra que me intrigava um pouco, que eu era pequeno, né? Puxa vida, isso tem acontecido muito comigo, pelas idades, as pessoas, ah, mamãe me mostrava, meu pai me mostrava, mas isso mesmo. Agora, me conta aquela história maravilhosa do Jacques Brel, porque assim, eu, eu ouvi você falar em uma entrevista que você tinha uma obsessão com o Nemecte Pá para fazer uma versão, do Nemecte Pá. De 10 anos. Mas foi quando essa época? Foi mais ou menos que época? Não, eu conheci, eu conheci a música, acho que pouco tempo, ela não é das mais antigas dele, mas se eu não me engano é dos anos 60, 70, por anos 70, talvez. Conheci logo depois e convivi com ela muito tempo. Você já era letrista quando você foi fazer esse livro? Não, a primeira vez que eu ouvi essa música foi com a Maísa, que aliás é uma das melhores gravações até hoje. É linda. É 76, é. E é, a Maísa, a Maísa ainda nos dias da Elenco, na Elenco. Aí, quando, quando eu, eu resolvi fazer, eu já morava no Rio, eu resolvi fazer essa versão, eu tinha amigos franceses ou outros que moraram lá, que falavam melhor do que eu, eu falo, eu consigo ler nessas línguas principais e tudo, mas eu resolvo, assim, meus problemas, eu não faço uma conferência em francês, não sei, mas sei usar, fazer uma tradução, muita gente pensa que a versão é uma tradução, a tradução é apenas a tradução, depois você tem que fazer de novo na outra língua e na outra cultura. Então, por que eu não concluía? Por que eu não concluía nunca? Porque a palavra, a nemekitepá quer dizer não me deixes, entendeu? E eu não podia dizer em português, na métrica, não me deixe, não, aí eu desistia, eu digo, não, não tem solução. Aí um dia, aprendendo, eu disse assim, não, eu posso dizer não me deixes e compensar isso que o autor que ele perdeu aqui em outra situação, é isso, é que é uma versão que é diferente de uma tradução, não é? Agora você sabe, você sabe que existe uma, não sei se você conhece, mas tem uma versão de nome, de nemekitepá que o Ivan Kuri gravou, você conhece isso? Não, vou falar hoje. Ele gravou aqui, o ator da canção, olha, nesse disco aqui, olha, fantástico. Aqui tem uma versão, não me deixes não, tá? Para você também. Viu? Entendeu? É muito engraçado, é uma versão do Guilherme Figueiredo, que trabalhava muito com ele, né? E era do teatro, Guilherme Figueiredo, é. Agora, não me deixes não, depois eu vou te mandar. Eu cogitei, eu acho que eu tenho até no meu, a minha mulher guarda os meus cadernos, era caderno naquela época, eu acho que eu tenho até essa ideia de não me deixes não, eu não conhecia isso aí, mas se eu dissesse não me deixes não, não me deixes mais, nemekitepá, compreendeu? É uma versão, não é grande coisa não, mas eu vou te mandar para você conhecer. Mas a letra foi aprovada lá, porque ele exigia, tinha que mandar para lá, para ser conferida. Alguém gravou? Gravou Fagner. Fagner gravou. E sabe quem? Sabe quem gravou? A querida atriz, nossa, oh meu Deus, foi casada com o Nelson Mota, grande atriz. Marília. 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 Marília Pia. Marília Pia. Marília Pia. Ela gravou, com a minha versão. Ah, legal. É. Olha aqui, agora eu queria que você falasse. Tem uma mulher que me disse um dia, eu estava numa festa, ela disse, eu lhe admiro muito, e aquela letra é muito bonita, ficou calada. Depois ela disse, olha, eu estudei francês, se eu sabia que não me deixe, ela disse para mim. Eu disse, o que será? Acha que eu sei ou não? Você gosta da versão? Gosta. Você acha que eu sei ou não? Não, não sei, então só dizer. Sim, dia literal, né? Olha só, agora eu queria que você falasse da sua emoção, porque assim, a última gravação do Rei do Baião, do Luiz Gonzaga, foi uma música dele com o Dominguinhos, não é? Que escrevemos para ele. Fizeram para ele mesmo, né? O Joazel e a Sombra. O Joazel e a Sombra. Agora, conta também o impacto do Luiz Gonzaga lá, assim, na tua infância, assim, quando ele realmente apareceu com aquilo tudo. É, ele chegou lá, eles chegaram no trem, eu tinha visto uma vez ele no trem, também, o trem era tudo na minha cidade, vinha lá do Juazeiro, do norte, do Crato, ia para Fortaleza. Então, ele tocava acordeon e o Humberto Teixeira fez um discurso porque o Humberto Teixeira foi candidato a deputado e a campanha eles fizeram assim, no trem, entendeu? Parava no lugar e eu fui ver, foi a primeira vez que eu vi. E outra vez ele veio para a cidade, aí eu soube onde ele estava, era um casarão e eu passei a tarde lá olhando todos os detalhes, ele limpando, o acordeon, o anãozinho que tocava com ele, o zabumba, sabe? Aqueles músicos e tal e ele cantou numa praça pública falando das coisas mais lindas que eu já vi. E o Luiz Gonzaga, ele era, engraçado, porque ele era querido pelo povo, pela massa mesmo, popular, mas não era pela classe média, depois é que isso é dozinho preconceito e todo mundo reconheceu, mesmo aqui no Nordeste, não era muito, era mais um povão mesmo, como se diz, né? E um dia também eu fiz outra música que ele gravou com o Dominguinho, se chama Depois da Derradeira, é uma música que toca muito no São João aqui do Nordeste. É muito boa essa música, adora essa música. É. Aí, no dia daquele show da Anistia, que botaram uma bomba, o camarim estava toda a música brasileira e quando eu cheguei Dominguinhos me recebeu na porta e disse Seu Luiz quer me conhecer, aí me levou, sentei vizinho aí eles dois, aí ele conversou, disse que queria fazer uns projetos como o do Brizola, de uns colégios, queria que eu planejasse lá, Maria Pereira, que ele tinha umas irmãs que moravam lá, aí dava um silêncio enorme, aí falava outra coisa, aí uma hora depois de um silêncio enorme ele disse Fausto, me diga uma coisa, aquela música, aquela letra sua, ou tem uma escandilicezinha no meio, não tem? Escandilice, escandilice no Nordeste, é sacanagem, é uma sacanagemzinha no meio, eu disse tem, tem um pouquinho, tem, mas era uma grande figura, e depois encontrei a terceira vez com o Gonzaguinha, que era meu super amigo, estava no estúdio com ele, me ligou, vem para cá, vamos almoçar com o papai, e aí eu fui almoçar com eles dois. Olha, você realmente, você tem que ganhar um prêmio, porque assim, você é uma pessoa que tinha facilidade com pessoas difíceis, né? Porque você pegou aí umas pessoas que tinham uma personalidade forte, e teve amizade, e conseguiu sentir medo. Olha, não conhecia a Liz, mas em compensação, Fagner, Gonzaguinha, Belpioce, a gente toda aí, não é mole não. Tudo, 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 são personalidades singulares, e outras, mas que conheci, conheci muita gente na música, entendeu? Agora, me conta a história de que você fez um disco inteiro de heavy metal com o Robertinho do Recife, essa aí pouca gente sabe, né? Como é que foi essa, porque você foi ampliando cada vez mais o seu leque, né, estético, né? Isso é uma coisa fantástica. Ele já fez, assim, parcerias com mais de 100 parceiros, né, o Fausto? Mais de 100, é. Agora, só mais uma outra pergunta. Se você pegar no Spotify, aí, deve ter umas, atualmente, ter umas 800 gravações. Com repitão. Rola ciúme de parceiro, assim? Nunca tive nenhum problema notável disso, não. Todos são muito harmônicos. Agora, tem vários tipos de parceiros. Tem uns parceiros mais, mais casadozinho, assim, Geraldo, Fagner, quando faz um disco, até hoje, sempre me procura, a gente faz alguma coisa. tinha Moraes, tinha... e tem outros que a gente faz fermentando a música, os dois mesmo, querendo, vamos fazer uma coisa aí e tal. Tem muitos tipos, né, de resultado. com o Robertinho, você já fez o Elefante, que era uma coisa completamente diferente das outras coisas que você tinha feito, e depois o disco do Red Metro. Quanto aí, como é que foi essa... O Elefante era um rock. O Elefante era um rock. Que virou uma música de criança, porque quando ele apresentou na gravadora, os caras caíram em cima, não, mas isso aqui, cara, se você moderar um pouco aqui, essa coisa e tal, aí botaram as crianças ali cantando, pronto, estourou. E era uma música também que todo mundo dizia que não entendia a letra. Fizeram até uma coisa na internet. Eu me lembro que foi no começo da internet, tinha um site só sobre a letra do Elefante. Eu acho que eu copiei e guardei algumas coisas. Então, na realidade, eu não fiz um disco de heavy metal com ele. Eu fiz um heavy metal do Robertinho, que é diferente. É um heavy metal com o Pernambuco, no meio, com o Brasil. Ele sempre tem... E eu pegava ali, um pouco daquilo ali, como... Entendeu? Eu acho que eu não teria sido atraído por ele se não fosse ele, porque ele é genial nisso. ele fazendo o heavy metal dele, naquela época, ele fazia uma música do Brasil diferente. E foi aí que fizemos algumas canções nesse período. Mas eu fiz com ele em mais de um disco. Esse primeiro dele com a Emilinha, que teve o Elefante também, fiz a capa e tal. E depois fiz esse, que você está se referindo. Entendeu? Que legal. Mas são tantos parceiros, você não imagina. É, e tem uma música também que marcou a vida, pelo menos, a minha geração é fortíssima essa música, que é o Eu Quero Tudo Com Você, né? Primeiro disco do Rio Santos. Pare de sonhar, não vá para Nova York, amor, não vá... Tudo Com Você, né? Quem diria? Também Fausto Nilo, né? Impressionante. E sabia que ele me deu umas seis músicas daquele primeiro disco e eu só fiz essa? O meu editor antigo dizia, foi um grande erro da sua carreira. Mas é uma pessoa muito bacana, ele, eu, na época, fiquei muito amigo dele. É porque, realmente, é uma época que você está, mas todo mundo tem um momento que aparece e fica muito solicitado. Depois você tem que pegar seu ritmo. essa é uma das letras assim, mais assim, claras suas, assim, que é uma mensagem muito, muito clara. Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de pergunta, mas assim, essa foi baseada em alguma história real? Porque parece tão real essa história, não vá para Nova York, amor, não vá. Uma amiga. Uma amiga suave. Uma amiga que me ligou, me ligou muito, assim, estava, quando a pessoa está mudando de vida, quer mexer tudo e não quer saber mais de nada, não sei o que, aí, várias vezes ela me ligou com a história, eu vou para Nova York, vou morar lá, quero mais saber disso aqui, não sei o que e tal, aí eu comecei a brincar com isso em cima da música dele, porque primeiro eu ouço, aí quando ela entra que eu começo a cantarolar, às vezes na rua, aí vem aquele, não vá para Nova York, opa, aí fiz aquele, da mesma maneira que a, eu coloco coisas da rua, acidentes, eu ponho dentro da música, dependendo da, da situação, o Armandinho, quando eu fiz Anzibar, tinha uma passagem lá, porque a canção, ela tem isso, tem um momento que tem uma palavra que você não pode perder com a ideia ruim que a música toda perde, se você ouviu o apogeu de Roberto Erasmo, naquele momento da segunda parte, aquela palavra que vem ali, se tu errar ali, cara, pode ser a melhor letra do mundo, não vai mais, então, eles já estavam gravando no estúdio a cor do som e eu fiquei devendo, eu tenho esse toque, eu termino a letra, mas eu fui brigando com a frase, às vezes aquilo vai longe, e eu não conseguia, não conseguia, e vim andando ali no Jardim Botânico, tem um ponto de ônibus e um bar desses que fica cheio de gente de noite cedo para pegar o ônibus e bebendo, e eu vou cantando aqui a música, aí quando é na hora, numa hora onde estava esse problema, um cara sai na calçada, toma uma cachaça assim, dá uma cusparada e volta lá para dentro dizendo assim, aliás, ele grita, dentro do bar, cara, o cara gritou no tom, no tom que eu estava cantarolando, eu juro a você, tinha um orelhão, nessa época não tinha celular, aí eu fui lá, Armandinho, anota aí a palavra, aliás, 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 olha, ele está dizendo que é aliás, ele dizendo para os outros lá no estúdio, está dizendo que é aliás, rapaz, é aliás, é cara, pode cantar que vai dar certo, aliás, está bom, aí quando deu assim, onze horas da noite, não sei que hora, eles livram contente, tudo grava, rapaz, azul, aliás, e é aquela hora que todo mundo, aliás, a liga coisa do meu olho, é muito mais que o azul de Zanzibar, para a cor, azul da estrela, aliás, esse jogo de imagens também, que muita gente não entende, é o Djavan, Djavan também, faz muita letra assim, às vezes com a sonoridade das palavras, ou então com a imagem que elas passam, faz, eu gosto da sonoridade, mas vinculada a uma coisa de espaço, de espaço, de espaço que você imagina, como se fosse um filme, entendeu, que tem uma parte, tem outra, tem um corte, tem um, a canção suporta isso, se você, não é, agora, não era muito comum, antigamente, mas outras pessoas fizeram muito isso, Caetano fez muito, Gil, e muitos outros autores, essas, você fez essas milhares de músicas de carnaval que a gente ama, até o Caetano cantou na live dele, o Coisa Acesa, que foi uma comunicação, você foi um folião assim, você gostava de carnaval? Não, não, eu gostava, mas eu sou de uma geração assim, eu passei por várias turmas, mas no tempo que eu ia para o carnaval, não era o carnaval na rua, era um carnaval assim, num clube, sabe aquele negócio, eu nunca fui também me fantasiar muito, essa coisa não, assim, né, mas também a super multidão, eu não sou muito chegado, mas eu sinto como se estivesse lá, sabe, eu consigo, assim, imitar uma situação em que, eu sei mais ou menos como é o ambiente urbano do carnaval, das pessoas e tal, e como é que elas vão cantando música, se divertindo, eu tenho... Agora, uma coisa que me intrigava também um pouco aqui, no Chorando e Cantando, é o negócio de quando o fevereiro chegar, é uma coisa que eu ficava assim, imaginando, poxa, será que, será que o carnaval dessa música era uma coisa que marcou a pessoa? Eu quase, eu quase não usava o fevereiro, porque eu achava que todo mundo ia compreender que era carnaval, e não encontrava carnaval na música, embora ela tenha sido gravada por várias pessoas agora, nesse último carnaval. A Lucy, linda ela, Lucy. Lucy Alves. Lucy Alves gravou. Então, na realidade, não é o fevereiro do carnaval, é um fevereiro mesmo, como que marca uma data, assim. Entendi. Quando for em maio, eu não sei para onde, vou fazer isso. Agora, você deu uma sorte, você implacou quatro músicas com a Simone, que foi uma porrada, foi, Pequenino Cão, Pão e Poesia, que é uma das minhas músicas preferidas, eu acho, de todos os tempos, Felicidade, é uma cidade. É uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina, isso é tão incrível quanto Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, que eu também acho um verso lindo. E, ao mesmo tempo, se você ouve essa música hoje, não sei se eu estou exagerando dizer isso, a atualidade que ela tem com relação à insensibilidade com o planeta, o ambiente, tudo isso que está dando errado aí, essa música tem 30 anos já, eu acho. Mais? Mais essa música que ela gravou aqui, no Amargo, o tempo é um, querido, vai fazer 40. É, é isso aí. Você é real também. Você é real, um desejo só não bate. Um desejo só não bate. E aí, teve uma briga aí de vocês, mas agora, nas lives dela, ela cantou todas as músicas, ela cantou todas elas, porque ela não cantava há 30 anos. Acho que já passou o tempo, hoje, a pessoa que eu sou hoje, eu nem brigaria, nem... Eu acho que já foi, tudo bem, quero tudo de bom para a Simone, ela merece, é uma grande cantora. E eu ganhei muito com a voz dela nas minhas músicas. Entendeu? Passou. E tem alguém que você gostaria que tivesse gravado que ainda não gravou as suas músicas, o Paulo? É complicada essa resposta, porque a gente vai ficando numa turma, sim, e vem uma turma nova. A turma nova, para mim, hoje, eu não tenho a intimidade que eu tive com todos os outros. É, mas é só de relação, assim, da tua turma, assim, mas eu acho que hoje em dia as pessoas cantam tecnicamente muito bem, muito bem, muito bem. Agora, eu sou uma pessoa que eu tenho muita obsessão por ouvir uma voz de um jeito que eu nunca ouvi. A primeira vez que eu ouvi Betânia, a primeira vez que eu ouvi Maísa, a primeira... Eu gosto daquela coisa... Carimbo na voz, né? Aquela pessoa tem carimbo na voz, né? Pronto, eu gosto disso, eu gosto disso. E acho que hoje a técnica é onipresente, todo mundo canta bem, mas há, digamos assim, blocos de vozes que se classificam muito de uma maneira... Genéricos, né? São muito genéricos. Exatamente. E tem a questão também da comunicabilidade da voz, né? Que eu até estava falando ontem, numa outra live, que, por exemplo, o Bezerra da Silva, quando cantava, você acreditava que ele tinha vivido tudo aquilo que ele cantava, porque era de, assim, era de uma realidade, a forma como a pessoa comunica. Eu acho que há uma ilusão do cantar bem em canções populares ser aquele da ópera, que não é. A ópera tem 350 anos, só. Foi quando se inventou de fazer uma equipe, um faz o... Como é que chama? O roteiro, o outro faz a música e vários cantam, vários cantam, conforme o papel que é previsto ali, e aquela técnica que tem que ser perfeita. Acho que a canção popular, o que ela exige mais não é a técnica, não, é o ser humano que está ali transferindo para o outro. Porque, com a minha idade, eu já vi dezenas de aparições de pessoas com a voz que todo mundo diz, que coisa horrorosa, e são os mais permanentes. Impressionante. Todo cantor de voz, muito dele, assim, quando começa, as pessoas ficam meio alvoroçadas. Aliás, o melhor exemplo que você está falando é o Valdir que soriano, porque eu sei que você participou também daquele documentário. Eu participei, fiz todas as entrevistas. Houve um momento que o sinônimo de mau gosto era a forma do Valdir que te cantar. Pois deixa eu dizer para você, uma coisa. Eu fui obrigado a ouvir todas as músicas dele. Obrigado, não. Era meu trabalho e foi, para mim, uma grande descoberta. Contra o preconceito e uma série de coisas. Eu descobri várias coisas daquele homem. Primeiro, ele era engraxate em São Paulo querendo ser cantor. Aí o Guerra Peixe, o grande maestro, que não topava fazer arranjo para ninguém, popular, era raríssimo, dizia para ele, no dia que arranjar gravador ele me diga que eu faço os arranjos. E pouca gente sabe, tem quatro disso dele que os arranjos são do Guerra Peixe. Gente! E outra coisa, ele não tem nenhum erro do tipo tu e você, dessas coisas. Não tem, não. Tudo corretíssimo. Eu fiz questão de ver isso e é verdade. e perguntei como é que ele foi educado e ele disse que era uma mulher que quando ele errava dava uma palmatória de madeira na mão dele. Ele era muito louco, né? Muito louco. Esse era mal. E queria fazer uma música comigo. Aí me ligava de sábado. Ei, seu cretino, onde é que você está? E tal. E um dia eu disse assim, mas você não me deu a melodia ainda, cara? Isso não tem negócio da melodia não, rapaz. É você vir aqui e a gente sentar e fazer. Não tem essa história, não. Mas isso também que eu não fiz. Ele faleceu. E eu sei que você, esse cabaré brasileiro, você gosta muito também, né? Eu sei que você era muito fã da Nubia Lafayette também, né? E também Evaldo Gouveia, que você chegou a ser parceiro, né? Que era do trio Nagô e depois fez com a Mamorim, que antes era parceiro do Zé Maria de Diabril, mas após o encontro com a Evaldo Gouveia, fez uma das parcerias populares mais pulsantes, né? Do que nós tivemos nos anos 60, né? Então, queria que, para encerrar, então, você falasse um pouco desse seu olhar para a poesia popular e para esses artistas bregas, digamos assim, né? Para esses artistas considerados bregas românticos. O que que te toca neles? Olha, eu vou dizer uma coisa que você vai achar engraçada. Vamos falar aqui Guilherme Apollinaire, o grande poeta francês ali no início do século, fez poemas saudando o telégrafo, as invenções novas, levou um tiro de abuz, tal. Um dia, um amigo comum, há muito tempo na minha vida, as primeiras letras que eu fiz, disse assim, eu vou te dar um poeta que tu vai gostar e tal, que tinha essa coisa também, como vários, e eu também gosto disso, de deixar que a imaginação nos coloque, né? Uma situação assim de... Então, eu descubro isso desde a minha infância, tive essa sorte de nascer nessa cidade do interior do Ceará, depois morar em Fortaleza, pequena, depois morei um período em Brasília, depois morei em São Paulo dois anos, trabalhei no metrô, naquela estação, Santa Cecília, desenhando aquela estação com um colega lá, e depois fui para o Rio de Janeiro, morei 15 anos, e viajei a algumas cidades do mundo, desenho as cidades onde eu vou, ao invés de fotografar, eu faço sketches, tenho 300 sketches de cidade. Então, quando eu misturei isso tudo, e sou eu, é evidente que eu não tenho nenhum susto diante de uma música que o povo chama de brega, aquilo tudo para mim é familiar, tudo normal, eu juro a você que às vezes eu tinha vontade até de criar um, eles chamavam no tempo do rádio, tinha um nomezinho que você inventava, tipo Bob Fleming, que era o Moacir Silva, o do piano, noite no arpeggio, Valdir Calmon, tudo era nome inventado assim, eu criar um só para fazer música com os bregas assim, para dar um treino também. eu acho legal ter um respeito por todos eles, porque eu descubro entre todos qual é o verdadeiro talento e o cara que faz bem, mesmo que você é brega. E todo lugar tem que fazer bem e fazer mal. É verdade. As pessoas, é igual, é igual um racista. Racista quer dizer que as pessoas negras são feias, não é assim. Tem pessoas negras feias, pessoas brancas feias. Tem mais ou menos e tem pessoas que você acha feia no começo e depois você acha linda. O problema de tudo isso, às vezes, o que me incomoda um pouco no brega romântico não é nem o brega romântico, tem coisas ótimas, às vezes, é uma fórmula que é usada um milhão e quinhentas vezes. Entendeu? Que um luta parece com a outra, que o arranjo parece com a outra, todos os arranjos são iguais. Isso é que eu acho chato. O que eu acho hoje que é uma maneira diferente de tudo que eu experimentei e aí eu já tenho mais dificuldade, é aquele ritmozinho, aquela elevada, aquela maneira de cantar chorando. Confesso que parece uma música só. Eu não tenho muito... Mas aí eu não vou botar a Anja Maria como brega, como todo mundo chama. Não sei se você me entende. Para mim, é a rainha mesmo fantástica do tempo dela. Aquilo era uma coisa incrível, maravilhosa. E aquelas letras que ela cantava também eram muito bonitas. E a voz, né? Era uma voz que transformava até coisas que não eram tão incríveis, né? Numa obra-prima. Você vê que a Anja Maria quase, tirando o Erivelto, assim, uma outra coisa, o Fernando César, ela quase não gravou grandes compositores, né? Não. Mais lindos compositores. Porque era parado. Era um compositor conhecido. Era ou do terceiro time ou... Entendeu? O próprio Não Tem Você, que foi o primeiro sucesso dela, era um cara que estava implorando para as pessoas quererem gravar a música dele, Paulo Marques. Eu vou contar para todo mundo uma historinha que o Evaldo Gouveia disse para mim assim. Estavam discutindo no dia desse o que é ser um compositor popular brasileiro. Para mim é muito simples. Se você chegar lá em Roraima, mas não é na capital, no interior, fez uma bobagem no cabaré tomando umas cachaça, aí vai preso. Se tu tocar duas músicas, o delegado te soltar, e disser que é tu, demonstrar e o delegado te soltar, tu é um compositor brasileiro. Se ele não soltar, tu não é ainda. Que maravilha. É um radicalismo muito grande. Mas está falando por eles, cara, que é um negócio sacaneia muito. Não é brega. Não, tem valor, tem pessoas de... Quantos cantores de qualidade, compositores? E a música tem a ver com o seu repertório interno, cultural e personal. tem que respeitar isso. A Núria Lafayette, na gravadora, estava sentadinha fazendo as unhas, ela ficava toda tarde lá e eu via. Eu ia com a Melinha, faz muito tempo isso. A Melinha, essa aí, é mesmo, quero conhecer, fomos lá. Olha, isso aqui é a Melinha, isso aqui é a Núria Lafayette, e tal, e a Melinha. Isso aqui é um grande compositor. E quando eu ia saindo, ela disse, faça uma música daquelas que eu gosto para me cantar. Aí eu fiz aquele coração condenado, como se eu fosse o Adalino Moreira, mas queria fazer para ela. e cantei com ela no Teatro Carlos Gomes, naquele disco Soro. E ela morrendo de medo, ela disse, não é meu público, ela tremia, sabe? Não é meu público. Aí eu disse, não, vamos juntos que vai dar certo e tal. Eu não gosto dessa misturada. Claro que eu tenho o meu perfil ali, mas eu gosto. Agora, como é que você conseguiu ser parceiro do Evaldo? Que bacana isso, né? Ele me convidou. Ele me convidou. Aliás, não quero dizer isso com nenhum tom de... Eu nunca fiz uma música que eu não fosse convidado. É, você me... É o que você fala isso, que você tem uma certa timidez, né? É. Agora, o Fausto, para terminar, eu quero fazer uma pergunta que não tem nada a ver com música. Como você é um arquiteto e que você acabou de me falar que você viaja e faz os croquis e desenha, eu quero saber o seguinte, Paris é a cidade onde o urbanismo deu certo? Não, isso é muito relativo, mas é um exemplo... Cada um tem uma forma. Moscou tem uma maneira, Londres é outra maneira, Paris é outra maneira, Rio de Janeiro é outra. Não existem cidades iguais. Agora, Paris teve uma obra que era muito corajosa, na época, um prefeito, na época do Napoleão III, lá, eles resolveram... Ela era toda medieval, como é ali o Mahé até hoje, aí eles resolveram fazer umas avenidas e aqueles prédios de quatro, seis pavimentos com as varandinhas. Com sacadinhas. Pronto, aquilo ali foi uma reforma de Paris, que foi violenta na época. Como o Rio de Janeiro fez também, reformas, outras... Foi que época, mais ou menos? Isso foi o quê? 1800? 1848 para 50, 50 e pouco. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então, ali... Porque é uma coisa muito harmônica, a gente vê aquele... Muito lindo. Porque ali é um negócio... Muito lindo. Agora, as cidades hoje, elas têm outros aspectos emergentes que não dá mais para fazer Paris, mesmo que houvesse a mesma demanda correspondente, com outra forma, mas não dá. E essa pandemia agora, esses cinco meses, é a outra profissão, que é muito engraçada, porque eu sou dublê, e durante muito tempo as pessoas na rua me diziam assim, aqui na minha cidade, Fausto, puxa vida, a música que eu me casei com a minha mulher não foi, meu amor? Aquela música dele, ele é um grande compositor, ele também é arquiteto, mas ele mesmo é compositor. Aí, às vezes, era o contrário, Fausto, o Dragão do Mar é muito bacana, não sei o quê, mas ele mesmo é arquiteto, ele não é compositor, ele mesmo é arquiteto. E eu convivi com isso até hoje, e é difícil se a pessoa acreditar que é a mesma paixão, é a mesma paixão, eu trabalho, e uma coisa e a outra, no fundo, são traduzidas com elementos diferentes. Eu, na arquitetura e no urbanismo, eu trabalho com o movimento das pessoas, com o olhar das pessoas, com volumes, com... As demandas das pessoas. É, e o outro é com palavras, né? Então, não é uma coisa que você transfere diretamente... Agora, qual foi a cidade que você ficou assim, de cara, assim, quando você conheceu, você não acreditou, assim, te surpreendeu, assim, pela... Ah, porque eu fiquei sem dormir e pari mesmo, desde criança, não dormi a primeira noite, não dormi de ansioso, mas muitas cidades bonitas, eu conheci, Roma, fantástico também. E das cidades brasileiras, Veneza, Veneza, Florença, Florença, né? E das cidades brasileiras, assim, qual que você acha que é, assim, a mais bem resolvida urbanisticamente, assim? A mais humilhada, a mais humilhada e oprimida hoje, Rio de Janeiro, que eu mais amo, ela, ela é campeã, desde a minha infância. Você falou a palavra certa, Rio de Janeiro está humilhado. É, não corresponde, desde a minha infância. Aquela é a cidade brasileira. Eu gosto muito de São Paulo, com outra leitura, é outra leitura para São Paulo, né? Mas o Rio de Janeiro, colocar aquela água, aquelas montanhas e aquilo ali. Nossa, é demais, realmente. É, já foi. Mas tem outra cidade, São Luís do Maranhão, quando, olha como cidade é engraçada, fizeram uma ponte e destruíram o histórico de São Luís, porque foi todo mundo morar na cidade nova. Uma ponte fez isso. Não deviam ter feito a ponte, né? Então, está lá, o São Luís é lindo, São Luís do Maranhão. A Bahia é muito linda, Bahia. E essa fortaleza aqui, ela já é, a beleza é outra aqui. Aqui, aquela luz de quatro horas da tarde, que era quando eu tinha saudade daqui, sempre era essa luz, sabe? Tem uma hora que só tem aqui, não sei, em Sevilha, no quintal do músico lá, que a gente conheceu, eu brinquei com isso, eu digo, puxa, fiz até uma música falando do sol de Sevilha, que achei que era primo de Fortaleza, assim, sabe? Mas Fortaleza é novinha, né? É uma cidade de, o urbanismo, 200 anos, a cidade 300, mas o urbanismo mesmo, 200. É uma vilinha. Agora, quando o animal começa a botar aqueles arranha-céus monstruosos na beira da praia, que o cara entra no subsolo com o carro dele e vai lá para cima e não tem nada a ver com a comunidade, aquilo é uma falsidade, os prédios altíssimos, aqueles cidades orientais que querem se exibir com aquela... Ok, aquilo é um espetáculo de... Não são cidades socialmente igualitárias também, enfim, não é a nossa conversa de hoje aqui, mas eu gosto das cidades que o povo... O povo não se comunica com ela, sabe? Uma outra coisa terrível também que tem, infelizmente, a cometer o Rio, já tem uns 30 anos, pelo menos, é o negócio de gradear a cidade, todos os prédios, né? Então, você... Você anda na rua e até não são... Às vezes não são feias as construções, mas todas têm uma grade, né? Então, parece que a cidade... Internacional. O que é isso? Desigualdade extrema? Os meninozinhos da periferia dizem, aqueles que não gostam deles, que eles nascem ruim. Não, eles vão ficar ruim, vão agir um revólver, vão não sei o quê, porque a vida que foi possível está sendo daquele jeito e tal. E a desigualdade, e automóveis, e não sei o quê. Quando mistura tudo isso com esse paradoxo, aí dá crime, aí medo, aí grade. É isso, é isso. Isso tem solução. Outra coisa horrível é uma coisa que também começaram a fazer demais a partir dos anos 80, que é aquele playground e aquela... Ou então, aquela garagem no segundo andar e no terceiro andar, aí o primeiro andar começa como se fosse no quarto, né? Quer dizer, não tem mais aquela coisa do primeiro andar se comunicar com a rua, né? Aí fica... Esses lugares de automóveis vão virar outras coisas aí dentro de alguns anos. O que vem depois dessa pandemia é a gente que não acredita e a gente que exagera. Mas as melhores fontes no mundo, assim, que estão analisando esse problema do ponto de vista do urbanismo, as cidades vão mudar muito. Ficou claro que uma cidade com essa desigualdade extrema não dá certo. Nós sabíamos, urbanismo, mas agora é mais confortável porque está começando a ampliar quem compreende que isso não dá certo. E outra coisa é essa coisa de viajar dentro da cidade. Cidade não é para viajar e cidade não é para separar. Quando a indústria começou a produzir efeitos sanitários desagradáveis nas moradias, na Inglaterra, no começo da... Então, eles fizeram regras para separar a indústria de habitação e foram separando muitas coisas. Chama zoneamento. Chegou uma hora que separaram as pessoas também. Pobres, ricos, separaram de propósito mesmo. É a anticidade. cidade e as pessoas há oito mil anos praticam a vida na cidade para se encontrar e se misturar e ter um intercâmbio intenso. Em São Paulo, queriam fazer um muro entre o bairro e a favela de Paraisópolis. Você soube, né? Queriam fazer um muro. Quando, na realidade, o muro também não resolve. Muralha não resolve. É o mesmo problema de presídio. Aumentar presídio. O presídio está super lotado. Então, aumenta. Aumenta policial. Ora, se fosse necessário botar uma polícia em cada esquina, você imagina uma cidade europeia daquela com um policial em cada esquina ou uma brasileira. Não é possível uma coisa dessa. O que quer dizer que a segurança não é a polícia. A segurança somos nós todos juntos. Esse é o grande problema da herança difícil da pandemia é porque, se pensarmos hoje, a ideia... Eu estou separado aqui. Morro de medo pela minha idade e tudo. Eu estou aqui dentro da minha casa esse tempo todo. Mas eu tenho certeza que os humanos não podem se adaptar a tirar deles aquilo que é mais fundamental. É a vida privada entrou na sua casa e tem sua parte. E a vida em comunidade lá fora. a combinação bacana das duas coisas é que faz uma cidade interessante. E o trabalho ficou uma coisa que você viaja e abandona os filhos na sua comunidade. Tem que ser local. Então, nós temos que fazer com que as cidades sejam formadas de núcleos que se chama vizinhança, onde a gente pode resolver tudo a pé. Nesse momento, o mundo está desenhando transportes individuais que nós nem sabemos ainda como são. Que um velhinho com segurança tem que ter espaço para ele resolver um problema seu um quilômetro e voltar para casa com segurança. É isso que nós precisamos. E carro guarda. Usa um dia que precisar. Eles ocupam o lugar de 25 pessoas na cidade em carro parado. É justo isso? Não dá, né? Querido, olha, foi maravilhoso. Eu nunca tinha falado com você antes, então, para mim, foi assim... Ele adorei também. Foi muito bom, assim, fiquei muito, muito, muito feliz. muito feliz. Graças ao nosso querido Beto Pai, eu te agradeço a ele. E, poxa, obrigado de coração pela entrevista, por esse banho que você dá, por essa cultura, por essa, né, por tudo que você representa para nós, né, e com coisas tão bonitas. Eu sei, eu não sou de Fortaleza, mas sei que você fez obras, né, você fez projetos importantíssimos também para lá. Então, assim, obrigado, tá, querido? Obrigado em nome de todos os brasileiros. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado a você, tá bom? Até. Beleza, Rodrigo. Olha, quero dizer a vocês também que essa entrevista vai estar em breve no meu canal Rodrigo Fauri Oficial que eu tenho no YouTube. E nesse canal eu tenho, tem entrevistas com grandes artistas da música brasileira, tem aulas que eu dou sobre história da música, então, quem ainda não, dá uma olhada lá no youtube.com.br E se quiser entrevistar outros letristas, eu posso te dar sugestões. Ah, eu quero. Colega, com certeza. Tchau, gente, um abraço. Valeu, Mestre. Obrigado, Fala. Tchau.